É, meus amigos, vou responder uma pergunta hoje que me mandam muito. Marlon, quais são as cinco motos mais baratas que temos no nosso mercado brasileiro? Vem comigo, padrão, aqui hoje, ó, vídeo no ar do almoço, é jogo rápido. Bora, é nóis! Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garage Notícias. Gente, é o seguinte, hoje eu, através do site Motor, logicamente, eu vou trazer aqui pra vocês cinco motos mais baratas que temos no nosso mercado brasileiro. Mas será que é barato mesmo? Será que é uns preços coerentes? Não sei, padrão, mas vamos ficar no vídeo que eu vou mostrar pra vocês as cinco mais baratas. E olha, eu vou falar pra vocês, é uma moto pior do que a outra. Eu vou falar aqui, pronto, falei tão leve, tá ligado? Falei tão leve. Então, se você não gosta do que eu falei, deixa nos comentários aqui, não tem problema nenhum, padrão, pode me criticar à vontade. Eu não oculto o comentário de ninguém, tá bom? Então, ó, comenta aqui embaixo o que você vai ver nesse vídeo, se você gosta ou não, beleza? E mais uma coisa, se você for fazer um seguro pra sua moto, pelo amor de Deus, faça pelo corretor Santana, que na descrição dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias. E é o seguinte, ele tá pra pintar um novo parceiro aqui no canal também. Então, breve, traria um vídeo muito top que vocês não viram ainda aqui no Garage Notícias, beleza? Então é isso, gente, vamos lá, sem enrolação, e bora pro vídeo. Vem comigo aqui. Bom, cá estamos nós no site Motu, meus amigos, e agora a gente vai... Agora vai ficar sério, agora vai ficar legal. Cinco motos de 0KM mais baratos do Brasil, a partir de 8.500 reais. Vamos ver que moto que você acha que vai vir a partir de 8.500 reais, né? A gente já sabe aí que tem umas motinhas que tá chegando no mercado brasileiro, né? Que a galera não aguardou tanto, né? Não aguardou tanto assim. Então, tá deixando um pouco desse jeito. Vamos ver a condição? Então, vamos lá. Com preço sugerido de até 12.000 reais, as motos de entrada reúnem melhor preço e praticidade para o dia-a-dia. Veja a lista de opção da Honda e a Machiner Eye. É o Fernando Garcia, que trabalha no Motor, que trouxe essa matéria aqui pra nós, tá? Lembrando, antes da gente dar continuidade aqui, as motos não podem ser baseadas pelo PPS. Porque a gente sabe que o PPS é praticamente ilusório aqui no Brasil, né? Convenhamos, né? Quem segue o PPS hoje em dia, se nem as lojas seguem o PPS, se não a gente vai seguir, é que se lasque, né, meu amigo? Mas, pelo que tudo indica, que usaram o PPS pra fazer esse tema de comparação. Porque é o preço sugerido, pra quem não sabe, o PPS é preço público sugerido que as próprias montadoras disponibilizam no seu site. Mas todo mundo sabe que nem ela segue, ninguém segue. Não sei nem por que que tem essa merda. Mas, vamos ver agora como que tá aqui. Começando pela Yamaha Neo, 12.499. Fica aí até o final, que eu vou mostrar pra vocês como que tá o preço delas na loja, tá? Se é realmente isso aqui que tá acontecendo, né? Pra gente só dar uma olhada, tá? Então, 12.499, 12.499 é o PPS. Por si só, já é um PPS, né? Convenhamos, né, meu amigo? Pelo amor de Deus. Um PPS de 12.499 no Manel, nunca, nunca, tá? Vamos ver quanto que chega na loja? Vem comigo. Bom, aqui vocês já estão vendo essa moto, tá? Na loja. Olha isso. O PPS era quanto, né? Lembrou aí. Então, agora, olha pra quanto que foi 15.990. Aí vai vir aquela galera, né? Não, mas você tem que entender que tem custo. Não, você tem que entender que tem isso, tem aquilo. Não tem que entender nada pra dólar. Moto zero daqui a um dia, tá ficando inviável, meu querido. Pelo mesmo preço, você pega moto melhor, um pouquinho mais usado, uma motinha de procedência, você pega coisa melhor do que ficar comprando uma moto zero a 16 mil reais, pelo amor de Deus. É uma Neo 125. Essas motinhas tem ali o seu lugar, mas pelo amor de Deus, 16 mil conto. E se a gente chegar na quarta, né, que é a segunda, no caso, que a gente tá vendo, temos a Honda B. Essa daqui é impressionante, mas ó. Essa daqui é de cair as calças da cinta, meu velho. Não tem como não, tá? Essa aqui é aquele soco, é aquele soco sem luva numa luta de boxe, tá ligado? É aquele chute nos ovos. Essa daqui é com... Olha, essa aqui é inacreditável. 11.670 reais de PPS. Vamos ver quanto que tá na loja? Vem comigo, Paral. Vem comigo, pai. E mais uma vez, estamos aqui na WebMotos pra você ver, né? 11.900, aí você falou, pô, mas 11.900 é pagável, né? Pagável nessa moto aí, pô. Tá tranquilo, tá tranquilo e favorável, meu amigo. Isso aqui é nos grandes cintos, tá? Por incrível que pareça, isso aqui é em Manaus. É em Manaus essa moto, 2024. Mas você pode ver que tá com o menor preço, tá? 11.990, 12.790. Então ela parte desde o PPS até o maior preço. Vamos dar uma confirmada aqui. Olha isso aqui. Ai, meu Deus. Não, isso aqui não é possível, rapaz. Não, isso aqui eu vou ter que abrir. Não, isso aqui eu vou ter que dar uma olhada. Não é possível. Honda B, 19.900. Mas não é possível. Isso aqui é uma multimarca, não é possível. Não é uma loja da Honda, né? Isso aqui tá precisando fazer um retiro, né? Isso aqui tá precisando se conectar com a natureza ali. Tá precisando falar com Deus. Vai fazer uma oração, meu. Vai dobrar seu joelho. Pede ali uma luz, que não é possível. Mas vamos continuar a lista aqui, senão não é para, né? Agora é a queridinha da galera. Honda Pop. Vocês viram que agora veio com o novo pneu, né? A nova marca de pneu. Vi Paula, ele. Ai, que delícia. Que tá vindo agora nas máquinas. Não é mal pirelinho. É o Vi Paula, ele agora que tá vindo nas motos da Honda Pop 110i. Que demais! Que já foi um ajustificativo ali pra ter um reajuste de preço. Eu trouxe vídeo aqui também no canal. Dá uma conferida aqui. Que o vídeo tá aqui no canal, que eu já falo mais pra vocês. E agora, 9.570 reais. Gente, o PPS dessa mod é um absurdo, né? Porque se eu pegar uma bike e colocar um motocinho de geladeira na bike, eu ando igual essa Pop aqui. Não tô desmerecendo quem comprou, né? O dinheiro seu, você faz o que você quiser. Mas quase 10 mil reais numa motinha dessa aqui? Pelo amor de Deus, né? Porra, 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 nossa, viu? Já caindo aqui daquele jeitão no site WebMotos, a gente vai ver essa moto aqui, ó. No menor preço. A gente até acha, né? 10, 190, o PPSzinho ali, né? Um ágio próximo ao PPS. Mas ainda assim, convenhoso, né, meu parceiro? Porra, pelo amor de Deus. 10 e 200 numa Pop? Tá de sacanagem com a minha cara, hein? A Honda, sendo aço mesmo, ela que se lasque. Mas vamos ver quanto que tá o maior preço, se tá esse preço, porque tem gente que paga. Tem gente que... Nossa, 14 mil reais. Não, não tem condição, não. Vamos pra mais uma, que é essa aqui, meu amigo. Essa aqui eu tenho que receber pra ter uma dessa. Eu tenho que receber. Desculpa você que tem uma moto dessa. Desculpa, eu respeito muito bem a sua opinião. Mas eu, falando de mim, eu tenho que receber pra ter uma moto dessa aqui. Porque, pelo amor de Deus, né? Ô motinha feia, meu amigo. Eu não concedo... Enfim, né? O gosto é meu. Se você não gosta aí, deixa nos comentários aí. O que você acha? Mas um motinha feia do cabrunco. Não tem condição, não, tá? Shinerai Walk, 150, 8,990. Gente, pelo amor de Deus. É que nem eu falei pra vocês. Eu tenho que receber pra ter um negócio de seguir. E puxando mais uma vez, gente. A gente tá vendo aqui que nem colocando o valor lá em cima com o maior preço. As motas ainda fogem muito do valor. Porque não tem como ter preço muito alto nessa moto, né? Se aumentar muito o preço, não vende. A verdade é essa, né? Porque, porra, tem que ter... Pelo amor de Deus. E vamos pra última da lista. A Shine Ray Worker. 125. Quem acompanha o canal do Elias, o canal Splice, você sabe que essa moto foi uma bomba relógio na mão dele. E, consequentemente, deu muita dor de cabeça pra ele, tá? Então, essa motinha aqui, meus amigos, é complicada. Tomara... Ainda bem que a Shine Ray tá vindo agora com modelos melhores, né? Tá vindo ali, né? Com os modelos mais de 200 e poucos cilindrados. Uns modelos mais... Pelo amor de Deus. Graças a Deus, né? A Shine Ray. Graças a Deus aqui, ó. Nós agradecemos. Nós agradecemos. Mas vamos ver quando que tá chegando, de fato, na loja, essa moto. Porque, pelo amor de Deus, né? Eu prefiro andar a pé. E aqui estamos nós, né? Vocês podem ver que não foge muito ali do PPS. O ágil é bem controlado. Mas é aquilo, né, meu amigo? Não tinha nem que ter ágil, né? A pessoa tinha que receber um salário mínimo pra ter uma moto dessa aqui. Porque eu não... Assim, né? Você é livre. Você pode comprar a moto que você quiser. Mas essas motinhas aqui, pelo amor de Deus, né? A gente já viu aí pelos canais do YouTube que muita gente tem uma dessas e é só dor de cabeça. Né? Mas posta errado. Comenta aqui embaixo, porque aqui o comentário no canal é livre, beleza? Só tô dando a minha opinião aqui, referente a essa lista aqui com o Motor Feio, beleza? É nóis, meu crido. Tamo junto. Então é isso, tá, padrão? Não fica bravo comigo se você tem uma moto, né? Desses modelos que eu acabei de falar pra vocês. Mas é só a minha opinião, tá, padrão? Então, ó. Um beijo, um cheiro. E até a próxima. Lembrando que vídeos aqui no canal são todos os dias. Então eu te convido a sempre dar um pulinho aqui no canal pra ver os vídeos só. Beleza, padrão? É nóis. Tamo junto. E até a próxima. Fui!